A justiça defere a tutela de urgência que impede greve da educação lá em Paranaíba. O descumprimento da educação pode, aí da decisão, pode inclusive gerar multa de R$ 5 mil. Alex Santos. Olá, e uma decisão judicial do desembargador Julizar Barbosa Trindade impediu a greve anunciada pelos profissionais da educação que teve início na última segunda-feira aqui em Paranaíba. O descumprimento da decisão está sob pena de multa de R$ 5 mil, limitada a 100 dias. Conforme a decisão do juiz, foi informado o quantitativo de 30% dos professores para a manutenção da legalidade do movimento, o que para ele não é suficiente para afastar a exigência da norma, já que não foi especificado como seriam ministradas as aulas em cada escola ou também os SEINFs aqui de Paranaíba, além da quantidade de alunos, turma e como seriam realizados os procedimentos para atingir a todos. A gente lembra que os profissionais da rede municipal de educação, sejam eles professores e servidores do administrativo, anunciaram o início da greve na última segunda-feira. Os profissionais da educação aqui do município reivindicavam o incremento na ordem de 33% nos salários após o aumento do piso salarial da categoria. Segundo informações do Sindicato dos Servidores, não há aumento real nos vencimentos dos profissionais desde 2012. O Sindispar, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, não emitiu nota em relação à decisão. As aulas da rede municipal de ensino e SEINFs seguem normalmente.